Nestes jogos é difícil, nós também estamos a controlar. O Jorge Sousa é um grande árbitro, não estou a dizer que... Já disse que não teve influência no resultado, aí não teve influência. Eu acho que pode ter influência no sentido em que nós abordamos alguns lances que se calhar podemos ganhar e não vamos disputar o lance. Depois pode-se ganhar ou pode-se perder, mas não vamos disputar porque já temos amarelo. Portanto, eu acho que não teve influência no resultado, mas tem que haver mais bom senso. Claro que os jogadores têm que conhecer o árbitro, mas quer dizer, estamos a jogar contra o Braga, estamos a lutar por objetivos similares e tanto uma equipa como a outra estão a jogar no limite. Os jogadores estão a jogar no limite. Eu acho que o árbitro tem que ter um pouco mais de paciência nesse sentido. Uma coisa é uma falta dura, outra coisa é eu estar a falar com o árbitro e até às vezes, porque há lá um dos amarelos, o Endel é uma falta dura sobre o Endel e o árbitro parece que não vai dar amarelo, naturalmente nós temos que falar com o árbitro, porque quer dizer, a nós dá-nos um amarelo por tudo e por nada e uma falta daquelas não vai dar amarelo. Deu depois só porque deu o Endel, porque o Endel disse que aquilo era amarelo, naturalmente. Claro que nós também, lá está, nós também temos que ter um pouco de equilíbrio emocional, mas é um jogo em que nós queríamos muito ganhar, um jogo, já vos disse, de muitos duelos, onde há aqui muita coisa em jogo e os jogadores, às vezes, o facto de quererem ganhar, a vontade de querer ganhar, acabam por se exceder um pouco. Mas é como eu vos digo, uma vez, eu cedo-me uma vez, o árbitro não perde nada em falar comigo, muito pelo contrário. Em dizer-me, calma, Silas tem calma, o Endel tem calma, senão a próxima vez leves amarelo. E a próxima vez, se eu falar outra vez, então ele dá-me amarelo. Agora, a do Luís, a do Luís Neto, ao intervalo, amarelo porquê? Amarelo porque o Luís vai falar com o Galeno, eu não sei o que é que o Galeno fez, mas alguma coisa ele deve ter feito também. Quer dizer, até no intervalo nos dá amarelos, onde não houve nada de especial para dar amarelo. Quer dizer...